Vai lá Ah Que merda Chupa a ola Jantar favoritos aqui de Bengala Nossa velho, porque eu não fui junto com vocês velho Se eu tiver matado essa puta aí a gente teria conseguido O que eu falei? Nossa velho, acho que eu só vou jogar mais uma Vai tá ficando tarde É, sei lá Acho que eu vou jogar a minha última também Eu não sei Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Permita ser reforçada É um município todo pra trás É um município 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 Eu acho que eu levo um agora no paraquedas de graça Chega de aquecer Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone Após que eu saía Um município Arruf Fique no aguardo O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 pra um errótico Doze e vinte, o sacado que eu sou. Ele é desgraçado. Ah, pegou ele foco. Uma equipe inimiga tá te caçando. Viga nessa. Ah, velha da puta, velho. O objetivo principal é matar todo mundo. Seu lixo, sua filha de bosta. Por que eles não caem comigo, parado? Ah, velho. Eu tô ferrando o que é só estourou, falei que esse cara. O maluco, se eu matar... O que é que eu tô pegando? Se é a mesma sorte que eu tivesse pra estourar o colchão, pra matar eu tava bom. Aí agora eu faço o favor de carregar a arma e entrar dentro do helicóptero, puta que lá, meu Deus, eu sou um bifo. Agora eu tenho um camperzinho subindo lá na torre. Nossa, essa arma no Cold War tava fazendo estraga, hein? Qual a arma? Nos homens ela tava fazendo um arregaço, mano, isso é louco. Ah, ela é boa, ela é boa, mano. Vou morrer em 3, 2, 1. E nem eu aqui que se faz que eu caia em cima da penitenciária dessa porra. Caralho. Porra, me bagulho, mano. Ah, o ângulo aqui de combinação ainda tava certinho pra porra. Aí ainda me vê um lixo e me atira pelas minhas costas ainda, maluco. Caralho, tô quieto, tô quieto. Eu, maluco de foda. Eu, maluco de foda. Eu, maluco de foda. E vou lá, oh. Certo, eu. E vou ó. Estou na mira deles. Como que ele tá me dando dano, velho? Aqui. Como? Como? Caralho, eu tô jogando isso, mano. Eu vou cair nesse moleque, velho, na moral, foda-se. Cacete, mas cadê os lugares onde ficavam as armas nos dedinhos? Já tá em cima desse viado, velho. Tá indo lá atrás dele. Eu vou cair nesse viado. Vocês vão cair em cima desse viado. Ah, vai se foder. Essa forma é uma bosta. Que cara tem que ficar recarregada. Vai comer isso, velho. Lixo, lixo, lixo. E aí Cuidado com esses viado lá em cima. Caralho, na moral, velho. Eu vou cair nesse moleque, eu vou matar ele, mano. Foda-se. Ah, mas ele tem trio ali, velho. Como você vai conseguir matar esses 3 viados, velho? Não, o pior... O pior, tá ligado, né? Nem o fato de ter um trio. É, eles tão camperando. O pior, velho, é que tipo assim, o maluco tá na ponta do trio. Ele tá com a... Ah, é uma porra de um M&M, velho, velho. Recon aliado, ativado. Olha os caras de lado, aproveitem, viu? O cara é tão camper que ele deixa a porra da... Olha, ele desceu, velho. Tem um aqui em cima, tem dois aqui em cima e um desceu. E aí... Alguém faz favor de vir aqui, rapido a medir lá? Não. Bem rápido, tem um cara na caixa, viu? Caralho, eu matei esse moleque com o maior ódio da minha vida, velho. Seu lixo do caralho Arrou-se umas duas vezes esse cara da puta aí, o cara foi pudido Morreu na coroela esse trouxa E mais um, ele tá ali na... Aí ó Ó, tem um caimado na caimada Cara, ele nunca saiu com um tiro tão bonito desse, que deus Pena que ele tava longe Olha lá, tem um caimado Ah, não, 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 não Ah, não, não, não Nada, pessoal Vant, ele pegou cima Caxa, jogou no todo meu turnado Tem duzentos e metade milhão de mim Tô chegando no meu bloco Nossa, velho, tá jogando no lixo Seu merda Aquele tempo aqui eu tenho a sorte de só pegar, né? Mano, eu eliminei a equipe deles, eu matei todo mundo da equipe deles. Boa, parabéns, viu. Moleque, aqui é Kratos, mané. Aqui não leva desaforo pra casa, não. É, velho, aquelas vergonhas da família tão campeona aqui, velho. Tô fudido aí. Ainda pegou minha dose. Suicida aqui, mano. Eu com a carzinha e com a roca na mão, velho. Dezessete metros, aqui embaixo da prisão. Cara, ali. Todo mundo na zona segura. Nossa, eu me vinguei de um por um, mano. Esse time me mataram três vezes, eu acho. Me vinguei de um por um. Tem cara aqui, ó. Os maluco tá jogando ataque ali, ó. Chega. Indo pra lá. Cara aqui, ó. Caralho, justo da porra do... Passou aqui na minha frente voada agora. Caralho. Indo pra lá. Caralho, coitado de conseguir o jogo. Ah, aquele maluco também foi pra morrer passeio. Tem um cara aqui embaixo, viu? E uma dupla aqui embaixo. Pode ser o jogo com pilha sobre ele. Fudeu. Eita, ó. Alguém tem munição de AK aí? Dropa pra mim, por favor. Trinta. Pela bondade, viu? Valeu. Suficiente. Ó, tem um contato. Obrigado, amigo. Boca. Tem um ganho. Ó, tem um descendo aqui, ó. Não acredito, velho. Alguém desce aqui? Tô tentando, né? Tô tentando, né? Tô tentando, né? Tô tentando. Eu tô escondido aqui. Beleza. Olha o perigo. Tô tentando. Tipo, hein? Quase me enfrutar. Tava você... Não, cara, velho. Tava... Eu morri porque tava... Foi, hein. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi. Nossa, mano, vala o que a porra do homem aqui. Na última bala, velho. Ó lá, mano. A mira dos cara não desgruda de mim, mano. Eu pulei a mira do cara pulou junto, mano. Porra, vai se fuder, cara. Comigo eu posso deixar a porra, mas se desistir, eu tô ligado, eu quiser que essa porra não adianta Tá campeonato aqui, beleza Era um cara eu caindo ali, é Você caiu aqui Meu Deus Cadê o cidadão? Aqui, ele pulou, ele pulou Tá ali na torre, medo por aqui Os maluco gostam de ficar nessas torres sem vir, puta que eu pario Onde é que tá o cara? Ó, tá vindo finalizar, pode vim, pode vim Boa Aqui se faz, aqui se paga, moleque Eu tô sentindo que eu vou tomar nas costas daqui Ah, ainda bem que tu não desceu, sabia mano? Ih, carai, ah, eu ia falar o ar Me dá muita alegria aí, se você tiver O pior é que eu tô sem, velho Puta, cara É tudo que eu tô, eu tô com ar e um rocket, eu tô usando até o rogue de gear Beleza, fodeu Vamos tentar ir por aqui Aqui é menos a riscar E aí, eu fiz gração de tudo Também Tá todo mundo de ghost agora Pra começar a viajar a campeiragem total Mano, o jogador de Warzone tem tesão em ficar em torres, né? Em lugar caustofóbico, né? Os caras ficam em torres, em meio do mato, em torres, né? Com 12, LMG O jogador de corte é uma coisa estranha, tá com o meio dele Valeu pela munição aí Tá fácil, fácil Eu sei Tem um cara aqui, ó Ih, carai, que foda Também há um tiro de bagulho Cinco permanecem, atenção Vocês contra um O cara tá ali, ó Tá ali no golpão Tá ali no golpão Tá ali no golpão Tá ali dentro Tá ali dentro Não, mais pra direita Mais pra direita Ali, ó Eu vi Eu vi Deu dano Arrucha Não tá com a moto F*** GG Eu ia, eu tava com o P-7 louco pra cima do cara já, mano Eu queria que essa porra tivesse matado com um tiro só, mano Caralho, se ele é comigo Que quebra que pesquisa Quebra que pude? Quebra? Quebra, é? Tchau! O quebra? O quebra, o quebra? O quebra? O quebra? Quebra 1 dia, 3 vitórias Bora mais uma e a gente vaza? Pode ser Caralho, jogamos muito É ótimo, agora tem que ser para ferrar É isso, a gente morre